E quais são as suas palavras, Mário? Cara, até agora, são 7h40 da noite. São 7h40, o sol se põe a 7h43, estamos em Paúba. Já ouviu falar de Paúba? Nem eu. Paúba é uma praia afrodisíaca. Praia afrodisíaca, bastante afrodisíaca. E pedra não, pedra nunca mais. Por falar em pedra, chega aí. Vamos contar hoje a aventura. Coisa única. Fomos dormir 5h30, 5h30 da manhã. Acordamos 8h30 da manhã. Três horas de sono. Aí a gente foi até uma padaria em Boiçocanga. Padoca. Padoca em Boiçocanga. Cada um, os quatro juntos, foi animal. O Porto Gator. Os quatro juntos, cada um comeu um misto quente e tomou um chocolate fio. Porque a gente, porque nós somos um. Porque nós somos um só. Somos quatro, mas um único C. Um C. Um C. Um C. Um C. Pega, pega um C. Imagina o condicionador e o shampoo em um. Imagina o condicionador e o shampoo em um. Dois em um, nós somos quatro em um. Exatamente. Não sei quem é o que ainda. Nós somos, entendeu? Enfim, fomos. Fomos até uma cachoeira. Louca, louca, louca. Louca, crazy shit, man. Não preciso falar mais nada, né? Eles já falaram por mim. Detalhe, detalhe. O que fizemos na cachoeira? Meu, chegamos na cachoeira, a cachoeira é muito louca. De repente aparece um camarada que vai fazer rapel na parada. Rapel, rapel. Você imagina esse safety fazendo rapel? Marião fez rapel. Marião fez rapel. Eu fiz. Com esse, todo esse, gostoso. Todo mundo fez rapel. Os quatro fizemos rapel. E é louco. Muito louca a parada. Fucking crazy shit. Só um detalhe, eu não sei se tá filmando tudo certinho, caramba. Isso aqui tá na mão. Não sei, mas vamos lá. Você é amador. Você é amador. E aí, tradução de cima, né? Saímos da cachoeira. Fomos até Marezias. Demos um rolezinho, Marezias. A gente foi até a Arena da Skol. Vamos até a Arena da Skol. Que até agora a gente não sabe onde é. Que infelizmente ficou. A gente tá procurando até agora. Peraí, peraí, pergunta. Se alguém vê a Arena da Skol. Se alguém vê, por favor, me ligue. Liga pra gente, fala onde é. Aliás, liga pro Marcelo, fala onde é. Porque ele vai levar a gente a pé. Mas não é lenda, não. Tenda da Skol em Marezias. Em Marezias. Depois disso, saímos de Marezias. Viemos pra Pauuba. Ver o pau na Uba. Ver o sol se pôr. Descobrimos que é a praia mais afrodisíaca do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Que sa do mundo. Que sa do mundo. Que sa do mundo. Muita mulher bonita. Muita gente boa. E olha, eu reforço. Não quero mais pedra. Um sol. Um sol e outra coisa. Pra que nuvem? Pra que nuvem? Acho que vimos uma nuvem no dia inteiro no horizonte. White clouds. Ah, mano. Parei.